Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontigi e eu venho, não é com uma decoração, é com um processo muito importante. Pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo para falar sobre blindagem com vocês. Como vocês podem ver, a gente tem várias formas de fazer blindagem e vários motivos pelos quais a gente pode fazer as blindagens, tá bom? Então vamos lá. Temos blindagem com chocolate e creme de leite, temos blindagem chocolate e água, isso mesmo sociedade, é chocolate e água mesmo, tá? E temos a blindagem com chocolate puro. Todas as blindagens, tá? Que eu estou citando aqui, são blindagens feitas com chocolate fracionado, tá? Que é realmente que não precisa de temperagem, é um chocolate mais simples, ele não precisa de temperagem, mas precisa de cuidados, tá? Quando você derreter, tem que tomar cuidado para ele não estar tão quente, para ele não se queimar, né? O chocolate não queimar, né? Então vamos lá que eu vou falar a proporção para uma blindagem com creme de leite. Você pode fazer ela com 20% de creme de leite. Por exemplo, 100 gramas de chocolate, 20% de creme de leite. Como assim? 20 gramas de creme de leite, tá gente? Então esse vai ficar bem firmezinho, vai ficar bem durinho e vai ficar bem legal no seu bolo. A blindagem feita com água é a 10% de água, 100 gramas de chocolate, 10 gramas de água, tá? Ele vai ficar bem resistente, bem resistente mesmo, bem bacana. Vamos para a blindagem com chocolate puro. É só você derreter o seu chocolate e passar. Lembrando que essa blindagem, ela vai ficar mais resistente, bem durinho no seu bolo. Vamos, outro ponto. Por que a minha blindagem trinca? Ou o seu bolo acabou cedendo e aí acabou trincando, a sua blindagem não segurou e acabou trincando, né? No seu bolo, o outro motivo, você pode ter colocado uma fina camada e ele não ter suportado qualquer tipo de trepidação, qualquer tipo de coisa que você deu do seu bolo, tá bom? Então pode acontecer de trincar. Então a ganache, gente, se você quer para recuperar um bolo, ela não pode ser fininha não, tá? Ela tem que ser mais grossinha, não pode ser aquela leve camadinha não. Tem que ser um pouquinho mais resistente, tá bom? Então sempre que você for fazer a sua blindagem, repare para que você quer. Por exemplo, esse bolo aí eu fiz para demonstrar para vocês. Esse bolo ia para longe, ele era de frutas frescas, mas ele estava totalmente firme. Vocês viram como ele estava firme? Não precisava de blindagem com medo dele se desfazer no caminho. Com certeza ele não iria se desfazer. Mas por segurança para mim e para o meu cliente, que no caso ele ia para longe, eu fiz a blindagem. O cliente, tem cliente meu que já está acostumado com essa blindagem, eles já pedem. Ai Lorena, faz aquela camadinha de chocolate ao redor, entendeu? Aí neste caso você pode até repassar o valor, tá? Sendo que todos os cálculos do meu bolo, mesmo que eu não precise de fazer blindagem, eu já faço o cálculo usando, fazendo uma blindagem, tá gente? Para o cálculo já ir junto com essa blindagem. Porque se eu precisar, eu não vou sair no prejuízo, tá bom? Então olha como fica firme, eu estou aí tocando o meu bolo, tirando, você limpa, antes de você fazer qualquer tipo de decoração, limpa todo o excesso de chocolate que ficar na sua bandeja para ficar bem limpinho. Porque depois de decorado, é muito chato de limpar, tá? Porque o chocolate dá aquela agarradinha. Vocês viram que é super rápido de fazer uma blindagem? Não é uma coisa demorada? A parte de cima eu não coloco porque não tem necessidade, tá? Então eu coloco só mesmo ao redor para segurar todo o meu bolo e ele ficar em pézinho até a casa do cliente, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo e até o próximo vídeo!